A CIDADE NO BRASIL 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 indo fechando aqui no teste, no ensaio mas aí depois de uma hora a botar parou de vez por isso que você não pode deixar a peça ruim ah uma bota, tá boa Netão, não Netão tá boa, eu vi aqui ah é, você viu tá certo Netão, não não gente não faça isso, portanto o fuso rosqueia esse êmbolo pra baixo, ele fecha a tampa, depois ele desrosqueia e abre a tampa, show de bola guerreiros, através do motorzinho infelizmente tá travado, mas vocês conseguiram entender, certo, ó, aqui ó, travadíssimo esse aqui ó, travado travado antes de encerrarmos esse vídeo mais informações, olha aqui guerreiros, olha como é que funciona, olha o fuso que eu falei aí olha lá olha o fuso aí tá vendo, esse pistão fica ali dentro e ele roda olha o tamanho da mola olha o tamanho da mola olha isso não, mas já já aparece um mágico falando que recupera isso aqui que as pessoas acreditam olha aí, guerreiros, estão vendo? então tá aqui ó, o fuso aí beleza? e ele sai desse êmbolo aqui ó, vai rodando ó rodando ó claro, mas isso deve ir a 10 mil rotação por minuto, imagino beleza? é isso aí, agora vamos encerrar o vídeo antes de terminar, parte 2 guerreiros, olha isso aqui o Piripô conseguiu botar pra funcionar aqui o negócio olha lá, olha lá, olha só ó o barulhão do bicho, vai fica lento, né? bem lento, ó vai vai ó vai de novo, ó até que pra subir tá rapidinho, ó agora vocês imaginam todo aquele mecanismo que eu apresentei pra vocês agora aquele fuso, aquela mola movimentando aí dentro vai lá, de novo e barulhento, tá vendo? ó como é que tá barulhento até que pra baixar tá o quê? mas pra subir, escutem viu aqui, guerreiros? viu não, né? ouviu? ou então, escuta esse cheiro? então ouvei esse som? olha lá então, esse movimento aqui de sobe e desce é feito confuso na minha opinião, impossível de se recuperar mas já falei, né? o cara que recupera isso aqui vai lá, olha lá show de bola, guerreiros? esse que destravou ué, Bílio, vamos fazer um carrinho, cara? vamos fazer um carrinho? tem umzinho olha lá, guerreiros tá rodando aqui, ó vai lá, olha só vai ter até ré o carrinho, olha lá tá vendo aí, ó deu pra entender aqui que entrou água hummm tá vendo que só estragou porque entrou água Netão, você é muito torrateiro, Netão você tá defendendo? não, não tô o defeito é entrar água ok dá pra ver o ferrugem em volta aqui entrou água? beleza, verdade mas o defeito é entrar a água a água só estragou porque tem um defeito de vedação se tem defeito, tem banho na peça e a contramedida talvez seja isso uma melhor vedação nas peças que vem com a garantia vem com a garantia estendida dá uma aquecida bem forte é melhor tá travando também beleza? Netão, você vai fazer um carrinho, Netão? não, não vamos não tô brincando só, tá? isso são ideias que existem na cabeça e não tem nenhuma pretensão de acontecer beleza? então guerreiros, teoricamente o defeito dele é entrar a água e isso é problema de fabricação também é um defeito de vedação show! agora vamos encerrar eu tava pensando em nós abrir esse motorzinho aqui, ó abrir ele mas ele tá ele é blindado, ó você tá vendo? não tem um um parafuso, né? ele é blindadinho aí aí se alguém falar pra vocês assim eu recupero esse amortecedor aí eu pergunto você acha realmente que alguém recupera um mecanismo como esse aqui? você acredita realmente que alguém vai recuperar um serviço como um mecanismo como esse? guerreiros, não vai aqui é só outro estragou outra peça não tem jeito acabou não é Netão, é muito caro pois é essa foi a tecnologia que a Toyota desenvolveu pra abrir e fechar a tampa da W4 e se o amortecedor gosta de travar é frágil tem a contramedida? tem melhora bastante? melhora mas nos primeiros anos aquilo que eu falei até aquilo que eu falei até no vídeo do Nene lembra? evite comprar caminhonete no ano de lançamento até Toyota tem que buscar o canhares de Aquiles nos anos de lançamento toda vez que a Toyota lançou um veículo não só Toyota todas as caminhonetes como um todo tiveram problema no ano de lançamento caminhonete não vários veículos vários, vários, vários veículos que vieram por dentro do Nene num segundo ano em diante começa a surgir tudo e de acordo com isso que eu falo por mais que o engenheiro faça ensaios projetos desenvolva técnicas ainda assim a vida real é diferente é por isso que alguns testes de motor de cabeçote de trinque algumas coisas de bico esses bicos de gestão direta é muito difícil a máquina que faça um teste preciso um teste que não vai emitir o veículo mecânico para o dono do carro vai ficar assim ah eu fiz o teste ficou bom aí é o defeito aí passa no teste de uma máquina você põe no veículo e o defeito persiste enquanto já aconteceu aqui de tirar um bico por exemplo bota um de outro veículo para testar e saiba o problema veículo testado é aprovado beleza gente então evitem comprar esse tipo de veículo hoje depois que passou alguns anos do lançamento já foi corrigido o dono anterior já deve ter feito as garantias necessárias as peças defeitosas então é aquilo que eu falo da Hilux 1213 hoje 10 anos depois já deve estar corrigindo os bicos que vem com muito efeito vai ser muito difícil ter chegado com 10 anos e se um bico rodou 10 anos ele não tem problema né gente vamos falar a verdade beleza então é isso aí guerreiros gostaram desse por dentro da peça aí amortecedores da tampa traseira SW4 modelo tubarão 2016 em diante sistema de mola confuso confuso com um fuso não é confuso de confusão não é confuso de adjetivo é com um fuso de substantivo o fuso nessa frase tem efeito de substantivo pois está dando nome a uma peça beleza que está ali na bancada guerreiros aqui na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça está aqui na bancada aqui beleza sensacional então eu já digo para vocês não adianta colocar recondicionado então aqui na minha cidade tem um cara que recondiciona até motor de nave espacial é verdade né esse monte de ovni aparecendo aí eu acho que ele que fez esses motores esses ovni e bruxo está caindo não foi ele não esse monte de ovni caindo por aí passando caminhão carregado com ovni com não sei o que com desculador ele foi esse cara que recuperou o motor dessas naves espacial e estão caindo tudo beleza e ele coloca novo inclusive eu estava pensando sobre isso um elétrico de merda de sua casa ele passou de 5 anos e deu problema não arruma não só foi muito caro e muito barato para arrumar mas geralmente se deu problema joga fora o ponto novo que não fica bom beleza por dentro da peça mais um por dentro da peça é isso aí gostaram desse vídeo aí você já dá like nesse vídeo já dá like nesse vídeo e se inscreve no canal show de bola aqui tudo sobre manutenção de caminhonete freio, suspensão motor tudo que você precisar de manutenção de caminhonete que você encontra aqui no PDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonete classe A Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço Tchau Tchau